Olá caros alunos, aqui é o professor Andrew, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje vamos conhecer o que foi a Assembleia dos Estados Gerais e quais motivos ela culminou no início da Revolução Francesa. Na aula passada vimos que em 1787 o rei convocou a Assembleia dos Notáveis, que acabou não tendo acordo nenhum. Em 1789 o ministro de Finanças Jacques Necker convenceu o rei a fazer a Assembleia dos Estados Gerais, que reunia os três estados. Era muito semelhante a organização da Assembleia dos Notáveis. Cada estado nessa Assembleia elegia um número de representantes proporcional à sua população. E as confusões começaram daí, desejavam objetivos diferentes. E isso culminou em conflitos, né, entre o terceiro, o segundo e o primeiro estado. Conflito entre as partes. E o rei estava tentando dispersar. Convocou o exército para dispersar os deputados do terceiro estado e diluir a Assembleia à força. Daí o povo reagiu em prol de seus representantes eleitos e formou uma milícia composta de civis e soldados rebeldes. Eles não tinham armas e munições suficientes para obtê-las. O povo se reuniu na frente da Bastilha, fortaleza que servia de prisão e depósitos de arma e pólvora. O comando da Bastilha negou-se a entregar as armas. No dia 14 de julho, o povo tomou a fortaleza, iniciando assim a Revolução Francesa de 1789. Aqui encerra mais uma aula de história. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Forte abraço e até a próxima aula de história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.